Finalmente o Roblox voltou, galera, mas o que será que aconteceu que deixou o nosso querido Roblox tanto tempo offline? Bom, é exatamente o que eu vou falar no vídeo de hoje, então assisti ele até o final pra você ficar por dentro de tudo, beleza? Bom galera, sem muita enrolação aí, já vai se inscrevendo, já vai deixando o like pra dar aquela fortalecida Porque no vídeo de hoje nós vamos ver aí qual foi o problema que aconteceu no Roblox, deixando o Roblox offline por mais de 3 dias, galera Isso foi um recorde do Roblox de ficar offline durante tanto tempo E o que será que aconteceu? Bom, o David Bazooka, que é o dono do Roblox, ele fez um pronunciamento explicando o que aconteceu de fato, mano E nesse vídeo aqui eu vou mostrar tudo pra vocês e explicar tudo certinho, beleza? Bom, como muitos de vocês sabem, nos últimos dias aí, a gente tava tentando acessar o Roblox e não estava conseguindo A única coisa que a gente conseguia era aquela tela azul feia que vocês viram E todos esses dias a gente ficou aqui fazendo live, jogando jogos, gravando vídeo, tudo pra mostrar aí pra vocês o que estava acontecendo nos últimos dias com o Roblox, beleza? Bom, e vocês queriam muito que o Roblox voltasse e eu cheguei até comentar neste vídeo aqui o dia que o Roblox iria voltar, que seria ontem dia 31, Halloween E foi exatamente o que aconteceu, galera O Roblox voltou no dia 31, no meio do dia 31, no meio do Halloween, beleza? Bom, como muitos de vocês sabem aí, o Roblox já se pronunciou, tá? No Twitter dele, dizendo que o Roblox já está de volta ao normal, tá? Eles agradeceram a gente por entender e dar suporte, beleza? E o nosso CEO, né? O CEO lá, o David Bazooka, ele fez aí uma nota explicando um pouco, né? O que aconteceu de fato com o Roblox, beleza? Bom, ontem, há mais ou menos aí, não sei que hora que é, foi mais 15 horas atrás, o Roblox estava voltando, porém não era todo mundo que estava conseguindo jogar, tá? Eu não sei se é aí onde você mora, da onde você está tentando acessar o Roblox, se já voltou, se já está tudo funcionando ao normal, beleza? Pra mim, aqui, parece que está tudo funcionando ao normal Eu ainda não tentei entrar num jogo, mas eu vou tentar entrar aqui, inclusive, eu vou pegar aqui, deixa eu voltar aqui na home Vou tentar entrar aqui no Bloxtopia pra ver se de fato tá acontecendo alguma coisa, se eu tô conseguindo jogar ou não Vou dar um play aqui, vamos ver se vai entrar de fato no Roblox ou não É bom a gente lembrar, galera, que o Roblox Status sempre mostra aqui se tem algum problema acontecendo, beleza? E parece que está tudo verde aqui, ó, lembra aquele site que eu mostrei pra vocês, se estava vermelho ou não? Agora todos os serviços deles estão verdes, ou seja, tudo está funcionando normal Porém, eu estou olhando aqui o Roblox fora do ar, beleza? Aqui é o Down Detector pra saber se tem pessoas aí que estão reclamando do Roblox estar fora do ar E parece que nas últimas horas, hoje de manhã, algumas pessoas ainda estão comentando que estão tendo erros Durante aí tentar jogar Roblox Vocês podem ver que eu estou aqui no servidor, ó Eu estou aqui dentro, ó, e tá tudo normal, mano Tá tudo funcionando normal Parece que tá tudo indo de boa, mano Não parece que o Roblox tá offline, tá? Parece que tá tudo funcionando Todas as guias aqui, tá tudo bonitinho dentro do Bloxtopia Os jobs, as casas, os avatars, o perfil Parece que tá tudo funcionando normalmente, beleza? Bom, o Roblox, né? Então aqui voltou, né? Parece que voltou e parece que tá tudo funcionando de boa E essa daqui foi a nota do David Bazuki Explicando o que aconteceu de fato, tá? Vou ler aqui pra vocês pra gente ver certinho o que aconteceu Como a maioria da comunidade do Roblox sabe Recentemente experimentamos uma interrupção prolongada em nossa plataforma Lamentamos o tempo que demoramos para restaurar o serviço O valor-chave do Roblox é respeitar a comunidade E neste caso pedimos desculpas pela inconveniência para a nossa comunidade Beleza? Na tarde desta quinta-feira, no dia 28 de outubro Os usuários começaram a ter problemas para conectar com a nossa plataforma Isso imediatamente se tornou a maior prioridade As equipes começaram a trabalhar 24 horas por dia Para identificar a origem do problema E fazer as coisas voltarem ao normal Beleza? Essa foi uma interrupção especialmente difícil Pois envolveu uma combinação de vários fatores Ou seja, vários erros juntos ali aconteceram E deu... foi chutar a tomada e não saber que lugar ligar a tomada Não, tô brincando O sistema central e nossa infraestrutura ficou sobrecarregado Devido a um bug sutil em nossa comunicação com o serviço de back-end Enquanto estava sobrecarrega pesada Isso não foi devido a qualquer pico de tráfego externo Ou qualquer experiência em particular Em vez disso, a falha foi causada Pelo crescimento de números de servidores em nossos data centers O resultado foi que a maioria dos serviços da Roblox Não conseguiu se comunicar e implantar com eficácia Ou seja, como muita gente tá jogando Roblox nos últimos dias Vocês podem ver que o Roblox tem crescido muito, muito, muito nos últimos meses aí Como mais players vão jogando, galera Basicamente, os data centers deles, que são os servidores Eles precisam abrir novos servidores para comportar tantos os players assim E como tem muito player novo chegando Os data centers do Roblox não deram conta E aí, meio que derrubou todos os serviços, beleza? Então, quando você tem um data center E muitos players começam a entrar nesse data center Ele precisa de outros data centers E como não teve isso O Roblox, de fato, caiu tudo de uma vez, beleza? Devido à dificuldade de diagnosticar o bug real A recuperação demorou mais do que qualquer um de nós gostaria Após identificar com sucesso a causa raiz Conseguimos resolver o problema por meio de ajuste de desempenho Reconfiguração e redução de alguma carga Conseguimos restaurar totalmente o serviço nesta tarde, beleza? Publicaremos uma autópsia, né? Que eles vão estudar, de fato, o que aconteceu E vão mostrar aí quais foram, de fato, o problema dentro do Roblox, beleza? Mas eles vão fazer uma coisa mais detalhada, mais pra frente E vão mostrar pra comunidade o que, de fato, aconteceu nos servidores do Roblox, beleza? Qual foi esse erro, o que aconteceu de bug E como que eles vão fazer pra evitar isso no futuro, ok? Bom, uma coisa aqui muito legal Que também teve aqui no DevForum, que foi publicado Esse Jpart aqui, ó Que ele é das relações com os desenvolvedores do Roblox Ele também fez um post, galera Explicando um pouco do que aconteceu E uma coisa muito legal que o Roblox falou aqui É que o Roblox, por ter ficado tanto tempo offline Ele vai dar alguma ajuda aí aos desenvolvedores, né? O pessoal que desenvolve jogos Eles disseram aqui, ó Algumas coisas importantes a serem observadas Conforme os serviços voltam ao normal Até onde sabemos Não houve perda de dados De persistência de jogador Como resultado dessa interrupção Observe que quando os datas e stories Não podem ser acessados Os métodos chamados geram um erro Dando a você a oportunidade de lidar com os casos de falha Além disso, todas as experiências Têm acesso a nossas APIs De controle de data store Você pode usá-lo Se desejar validar um story Com nenhuma determinada chave Data store Ou reverter para uma versão anterior Ou seja Teoricamente Não é pra você ter perdido nada Em nenhum jogo Beleza? Não dá pra saber aí Se de fato houve perda Em algum jogo Se você jogava algum jogo aí De avanço, né? Que salvam o seu progresso Deixa aí nos comentários Se voltou tudo ao normal Ou se teve algum bug aí E você acabou perdendo alguma coisa Beleza? Deixa aí nos comentários Se você perdeu algum progresso Em algum jogo Dentro do Roblox Ok? Bom, tem mais coisas aqui Que eles falaram sobre Os desenvolvedores Eles colocaram aqui Para começar Emitiremos um reembolso Para todos os anúncios Que não puderam ser executados Devido à interrupção Da plataforma Isso aconteceu, galera Porque quando você Tá dentro do Roblox Você pode anunciar Os seus jogos Esses negócios Que aparecem aqui do lado São anúncios Geralmente o pessoal Faz isso Para poder divulgar o jogo E como o Roblox Com três dias offline Isso daí Causou um prejuízo enorme Em quem tinha feito Esses anúncios Então o Roblox Vai reembolsar Esses anúncios aí Para quem tinha feito isso Beleza? E também O reembolso Deve aparecer automaticamente Em sua conta Em alguns dias Também estamos explorando Ativamente maneiras De oferecer uma assistência Para desenvolvedores lucrativos Que podem ter perdido Receita durante a interrupção A implementação disso Ainda está sendo trabalhada E mais informações Serão compartilhadas Assim que estiverem prontas Ou seja Como o Roblox Ficou offline Em uma das datas Mais importantes Aí Do ano Que é o Halloween Uma data onde Muitos players Querem jogar As atualizações E querem fazer Muitas coisas Dentro dos jogos O Roblox Está tentando Ver uma forma De conseguir Fazer com que Os desenvolvedores Do Roblox Recebam um reembolso Pelo fato De ele ter ficado Offline Durante tantos dias Aí Ainda mais Nesse feriado Que é um dos maiores Feriados do ano Beleza? Então o Roblox Então o Roblox Provavelmente Vai dar uma ajuda Para os desenvolvedores Que ficaram Por tanto tempo Offline Com seus jogos Neste Halloween Beleza? Bom, então isso foi Basicamente o que aconteceu Aí nos últimos dias Pretendo voltar A fazer mais lives Com vocês Aqui no canal Para a gente jogar Jogos juntos Agora que o Roblox Voltou A gente pode voltar E jogar outros jogos E tentar aí Fazer várias coisas Legais Durante as lives Beleza? Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se vocês assistiram Até aqui Então E já deixaram Seu like Aqui do lado Tá precisando Mais dois vídeos De Roblox Vai lá e assiste Que eles estão Bem legais Beleza? É isso galera Muito obrigado Um beijo Tchau Falou